Salve rapaziada, firmeza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, começando mais um vídeo aí. E no vídeo de hoje, eu vim falar sobre uma pergunta que as pessoas estão fazendo pra mim com muita frequência. Na real, não é um vídeo, dessa vez, falando nem sobre estilo, nem sobre skate. Na real é, tem a ver, é envolvido, mas não especificamente sobre. É mais uma reflexão sobre uma pergunta isolada de qualquer outro tipo de assunto que as pessoas estão me fazendo. Eu já vi esse tipo de pergunta antes, mas nunca quis dar tanta atenção. Na real é que eu nunca quis, nunca precisei dar tanta atenção. Mas como eu tô vendo que isso tá mexendo muito de algumas pessoas, tá levando isso pro psicológico, mano. Eu vim aqui falar um pouco sobre. Não que realmente seja, tá? É uma opinião minha, é um ponto de partida, uma visão minha, certo? É a minha forma de olhar essa situação como um todo. Não é nada, estudo comprovado, nem nada do tipo. É minha opinião, mas vamos lá. Bom, sempre curioso pra saber, vou pedir pra você acompanhar esse vídeo até o final, que eu acho que vai valer muito a pena se você quiser mesmo só um conselho, ou quiser saber um pouco sobre o que eu acho dessa pergunta. Vou parar de enrolar e vou falar logo. Me perguntaram esses dias, porra Gui, fala pra mim, mano. O que você acha sobre pessoas que se vestem como skatistas, mas não andam de skate? Ou gostam de um tal estilo, mas há um julgamento de outras pessoas por elas não terem a aceitação de uma pessoa que não pratica algo que aquele estilo proporciona, tá ligado? O segmento daquele estilo, na real. Me visse igual roqueiro, eu tenho que gostar de rock, tenho que acompanhar as bandas, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Me visse igual skatista, eu tenho que andar de skate, eu tenho que acompanhar todos os canais de skate. Enfim, vocês me entendem, né? E na real, eu vim pra falar que isso é muito superficial, tá ligado? Isso é um assunto que, na minha opinião, é sério de se tratar, porque tem algumas pessoas que ficam realmente muito abaladas com esse tipo de coisa, com esse pensamento de autoestima. Não é nem por conta de ser tal estilo ou de fazer tal coisa, e sim pela questão da sua autoestima. Algo que vai te trazer algum problema se você levar isso muito pro coração. E não é brincadeira, pode parecer besta, pode parecer tosco, tá ligado? Mas na real não é. É alguma coisa que afeta muitas pessoas hoje em dia. Então eu acredito que eu deveria estar vindo aqui falar. E vou explicar um pouco sobre o conceito de skate na minha visão. Eu vim explicar um pouco sobre esse estilo de skatista, o que é que eu acho sobre isso e o que eu acho sobre as pessoas que não andam de skate se vestir como skatista. E mano, é o seguinte, pra mim, cada pessoa deve se vestir da forma que mais se agrada. Não existe essa de rótulos, tá ligado? Só porque eu escuto rock, eu tenho que gostar de todos os padrões roqueiros do mundo. Só porque eu uso um Jordan, eu tenho que jogar basquete. Eu não acredito nisso. Eu acredito apenas em gosto. Se eu vir, gostei, eu vou usar. Me fez bem, eu vou usar. Independente se eu tiver que ter um segmento sobre isso ou não. Eu acho isso muito superficial e eu acho isso muita hipocrisia de algumas pessoas acharem que só por conta disso, você deve fazer. Não é bem assim que funciona. Sobre o skate, o pessoal me pergunta. Porra, aqui, eu posso usar roupa de skate mesmo sem andar de skate, mano? Eu posso usar tal marca mesmo se eu não andar de skate, mesmo se eu não conhecer skate? É claro que você pode. É muito óbvio que você pode. Se todas as marcas de skate vendessem roupa só pra skatistas, dava todo mundo sem dinheiro, tá ligado? Porque a população em si, de todas as pessoas... Mano, eu vou dizer pra vocês que uns 60, 70% da população que usa roupa de skate não anda de skate, tá ligado? Geralmente o pessoal que procura essa roupa é só pelo lifestyle, tá ligado? Pelo segmento streetwear. Não porque realmente é um skatista. E aí, esses dias, eu tava conversando com um inscrito do canal. Ele falou, porra, mano, tem um pessoal que me zoa porque, tipo, eu não ando de skate, mas eu gosto do estilo, eu gosto das roupas que vocês usam, tá ligado? E geralmente o pessoal que me vê assim, o pessoal que anda comigo, me zoa por eu não saber andar de skate, por eu não poder andar de skate, na real. E eu falei, mano, é besteira, tá ligado? Só que aí, eu percebi que vai muito mais além do que você olhar e falar, porra, é besteira. O cara realmente tava chateado com o que tava acontecendo, mano. As pessoas hoje em dia rotulam muito as outras pessoas por conta de besteira, tá ligado? Que na real não é besteira. Tá se tornando alguma coisa muito séria. Era pra ser uma besteira, mas não é. É um bagulho que realmente afeta o psicológico de alguém, mano. Se você gosta de fazer alguma coisa e a partir do momento que uma pessoa olha pra você e fala, Mano, não faz isso, é zoado, tá ligado? Ao menos que realmente seja zoado, dependendo da atitude que você estiver tendo. Existem tipos de atitudes que é foda, tá ligado, mano? Simplesmente você falar e sair andando. Tem muita pessoa que se importa com o tipo de coisa, mínima que seja. Se você olha pra um cara e fala, mano, você é muito feio, você é muito zoado, você se veste mal. Isso vai afetar de algum jeito, tá ligado? Por mais que ela não demonstre na hora, isso vai afetar de alguma forma. Às vezes você pode falar isso até na brincadeira mesmo. E pode não parecer algo prejudicial, alguma coisa má, tá ligado? Mas vai fazer o mal pra alguém. A minha opinião sobre se vestir como skatista é super válida. Mesmo que você não ande, tá ligado? Você não precisa andar de skate pra se vestir como skatista. Você só vai ser um skatista a partir do momento que você entender o que é o conceito skate. Você não vai ser skatista só porque você usa uma roupa de skate e bota o skate debaixo do braço. Eu conheço muitas pessoas por aí que, na real, se vestem como skatista, colocam o skate no braço e falam, vou andar de skate. Mas, mano, na real não é, porque o cara não entende o que é ser um skatista, tá ligado? Ele só coloca a roupa, bota o skate no braço pra pagar o skatista e na real não é. Isso não é um julgamento, sim, isso é uma visão. Esse é o tipo de atitude que você não deveria tomar se você não quisesse ser zoado, tá ligado? Porque, às vezes, o cara faz isso, chega no pico onde ele costuma ir pra andar de skate, às vezes nem anda, senta lá, fica zoando alguém, tá ligado? Que tá tentando andar de skate, tá aprendendo. Vê alguém mal vestido tentando andar de skate, errando manobra, fala, porra, olha lá, mano, o cara tá errando tal coisa. O cara não tá acertando, enquanto ele tá sentado falando isso, tá ligado? Sem fazer nada. O verdadeiro significado de ser skatista é entender o conceito de amizade, de amor, de companhia e de persistência. Não é só você colocar uma roupa de skatista e falar, sou skatista. Uma roupa qualquer um coloca, mano. Tudo bem que nem todos pela oportunidade financeira, mas isso também não é motivo, tá ligado? Porque você pode se vestir muito bem usando roupa de marca barata, tá ligado? Você não precisa necessariamente comprar roupa cara pra poder andar sempre na moda, usar sempre roupa de marca, tá ligado? Não precisa disso, mano. Você não precisa. Seu estilo é você quem faz. Você não precisa de mil reais no bolso pra poder ir num shopping e montar o melhor kit do ano. Com 50 conto você consegue comprar um tipo de roupa e montar um look da hora pra você poder usar, sendo skatista ou não, tá ligado? É só fazer seu corre, mano. Trabalha, corre atrás. Se você não tiver oportunidade, ajude quem faça você ter uma oportunidade. Se sua mãe ou seu pai correm por você, faça isso. Orgulha eles. Dá orgulho pra eles, pra eles poderem enxergar em você potencial. Faça seu nome. É assim que funciona. Pelo menos na minha visão. Então, eu acredito que mesmo você não sendo skatista, você pode sim usar roupa de skate. Pra se sentir bem, mano. Com certeza. Na minha opinião, o que você deveria fazer é o seguinte, mano. Você deve absorver pra si próprio só o que vem de positivo. Só o que vem de positivo. Tem muita gente que vai querer te criticar, vai falar besteira, só por você não estar nos padrões, tá ligado? Que realmente a sociedade quer que você esteja ou te obriga a estar, mesmo sem você ter condições financeiras, condições mentais. Você não precisa disso. Você não precisa. Você precisa entender qual a sua necessidade e trabalhar dentro dela. Você não precisa acompanhar a visão de outra pessoa. Você não precisa ser igual a outra pessoa. Seja você. Não dê ouvidos a críticas destrutivas. Acompanhe só críticas construtivas. Traga pra ti só o que for seu. Só o que você achar que deve trazer pra você. Ou então pegue mesmo uma crítica destrutiva. E leve isso no sentido de nunca poder fazer igual com ninguém, tá ligado? Olha pra isso e dê a volta na situação. Você pode usar roupa de skate. Você pode usar roupa de um jogador de basquete. Você pode usar roupa de um jogador de futebol. Você pode. Você pode tudo, tá ligado? É só você querer. Você não precisa dar atenção pra que as outras pessoas falam. Então é o seguinte. Mano, posso usar roupa de skate mesmo sem ser skatista? Pode. Você pode. Você deve, na real. Se você curte o estilo, você deve. Você não precisa ser skatista. Como eu tinha falado antes, eu vejo muita gente que pega o skate assim, tá ligado? Coloca aqui. Joga o bonezinho. Pá, uma calça da hora. Um boot legal pra andar de skate. Vai pra praça, pra qualquer outro canto, mano. Pra pista. Sei lá. Algum pico que você tá acostumado aí pra andar de skate. E fala assim. Sou skatista. Bate no peito com o maior orgulho. Sou skatista. Mas não prega o verdadeiro skate, tá ligado? Vê um cara errando a manobra. Zoa. Vê uma pessoa que tá aprendendo a mandar alguma manobra. Zoa. Fala besteira, tá ligado? Porra. Não seja assim, cara. Não faça isso. Você vai machucar outra pessoa se te virem fazendo isso, tá ligado? Se a pessoa entender que é pra ela que você tá fazendo isso, você vai magoar ela. Não seja assim. O verdadeiro espírito do skate é quando você entende o que é amar o skate, tá ligado? Isso não tem nada a ver com o estilo. Isso é pura e inteiramente relacionado ao skate. Você só vai entender no dia que você pegar o seu skate, não ligar mais pra nada do que as pessoas falam, for andar de skate e quem anda sabe, tá ligado? Que não é fácil, é difícil, mano. Você acaba tendo um laço de amor ao skate quando você percebe que não é fácil e mesmo assim você quer continuar. Entende? Você quer aquilo pra você. Mano, no começo nada é fácil. Você vai andar vários dias, vai se machucar, não vai acertar a manobra, tá ligado? Vai tentar, tentar, tentar e não vai chegar nem perto de acertar. Vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de desistir. Mas você vai entender o que é ser um skatista quando mesmo assim você continuar tentando todos os dias e não desistir. Você tentar uma semana, um mês, uma manobra pra acertar uma vez e ficar satisfeito com o acerto. Ficar feliz por isso. E mesmo assim ter vontade de continuar e querer evoluir, aprender outra e outra e outra e chegar num dia onde, tipo, os maiores estão. Felipe Gustavo, Thiago Lemos, Luan de Oliveira. Pegue esse tipo de pessoa e se espelhe. Os caras não são os maiores porque eles dão um rolê fudido de skate. Sim, claro, com certeza. Eles são skatistas profissionais, tá ligado? Mas eles não estão no topo só por serem skatistas profissionais. Vai muito além do que só andar de skate. Vai muito além do que só se vestir bem. A mente manda em tudo. Então é isso que eu quero que vocês tenham com vocês. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é isso, mano. Esse era o papo que eu queria passar pra todo mundo. Pra você que me assiste aí e gosta dos meus vídeos. E tem essa dúvida sobre roupa, sobre estilo. Mano, eu espero que você não entenda isso aqui como um falatório à toa, tá ligado? Como só besteira que entra aqui e sai aqui, mano. Se te agradar, pega isso e leva pro seu coração. Vai fazer toda a diferença se você focar no que eu tô falando. Não tô dizendo que você deve seguir esse caminho. Mas tô te dando um conselho, tá ligado? Tô te dando uma visão. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostem do meu canal. Se você gosta, eu vou pedir pra você deixar o like aqui embaixo. Se inscrever, tá ligado? Acompanhe os próximos vídeos, que com certeza vão ter muitos ainda. Tô vendo que vocês gostam bastante quando eu falo sobre estilo de roupa. Sobre o pessoal que anda de skate. Sobre uma forma melhor de se vestir. E é isso aí. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando. Eu vou mostrar tudo que eu tenho pra vocês, tá ligado? Então é isso aí. Muito obrigado por quem ficou até o final. Tamo junto, hein? É nóis. E até o próximo vídeo. Falou!